Vamos agora conversar rapidinho com Adriano Dias, ele quer dar com causa. Adriano, bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado aqui pelo espaço do Tropical em Ação. Sempre estou muito feliz com o depoimento das colegas aqui, que são da Secretaria de Assistência Social. É muito bom ver boas histórias, a política pública funcionando. E a gente tem que falar rapidamente de uma questão que é extremamente importante. Vai acontecer no dia 21 de junho, a partir das 13 horas, na Assembleia Legislativa do Deputado do Rio de Janeiro, a primeira audiência pública para a criação do plano estadual do sistema carcerário. Nós, apesar de todos esses anos que nós temos, hoje no Rio de Janeiro não temos um plano que regulamente questões básicas de garantia dos funcionários, por exemplo, da CEAP, que é a secretaria responsável por essa gestão. E a gente estabeleceu uma relação muito legal com os colegas, com o Gilberto, com o diretor Salles, o subdiretor Marques, entre outros como o Spala, o Moraes, o Vargas. Entre tantos outros, a gente percebeu que, inclusive um deles, eu prefiro não se citar, ele falava, é, nós somos o patinho feito da segurança pública. E, ao mesmo tempo, a gente analisando, debruçando sobre esse tema que nunca tínhamos debruçado, escutamos o doutor Claudio Ferraz, antigo delegado da DRACO, que para resolver a questão de segurança pública do Rio, não precisa da comunidade. Basta resolver o sistema carcerário, que dá de dentro para fora, você consegue resultados maiores que conflitos em comunidade. Então, é extremamente importante, essa audiência vai acontecer novamente, na Assembleia Legislativa, na LERJ, no dia 21 de junho, a partir das 13 horas, ela é aberta a todo o público, e a participação do máximo de pessoas é importante para construir esse novo conceito sobre o sistema carcerário. E, por um lado, também, é muitas vezes colocado como invisíveis, né? A pessoa vai lá, é presa, colocado lá dentro, a gente não consegue ter a ressocialização dessas pessoas. Então, se não mudar isso, nós não resolvemos que estamos em segurança pública. Então, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado, que a Rádio Tropical é uma grande parceira nossa. E, mais uma vez, estou muito feliz com o depoimento das colegas aqui, da área do serviço social, do avanço aqui, que, pelo menos, em Nova Iguaçu, a gente está, vendo o relato de vocês, está tendo. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço, Adriano. Obrigado aí pela participação.